Olá, eu sou a arquiteta Regina Felipe, trabalho na loja Viva Batsing aqui na Avenida Zubilano e hoje vou falar de cores. Nós temos, às vezes o cliente tem uma dificuldade na combinação de cores, porque ele gosta de várias cores, mas como combinar essas cores? Então o que a gente aconselha é usar os tons neutros, que são os cinzas, o branco e o preto, juntamente com uma cor, ou então uma cor com amadeirado. Nós temos as lacas que trazem bastante requinte ao ambiente, só que para a cozinha ele requer mais cuidado, não quer dizer que não pode usar, pode usar, mas requer mais cuidados na manutenção. Ela traz bastante requinte para o ambiente, então você pode usar numa sala, num dormitório, num ambiente onde tu vai receber teus amigos. Quando você chega na loja Batsing vocês são atendidos pelos arquitetos, eu e o Arthur, que somos arquitetos da loja, nós vamos dar a prestar uma consultoria para melhor desenvolver o projeto de vocês. Geralmente o cliente ele já tem o valor que ele quer gastar, só que às vezes ele não fala para nós, então a gente vai conversando com ele e vendo da necessidade do cliente, de acordo com o que ele quer fazer. Nós fizemos o projeto, apresentamos, geralmente o cliente escolhe assim algumas coisas, ou a gente dá sugestões de cores, que na hora de apresentar o cliente troca e tal, e a gente faz esse aconselhamento, né? De usar um tom neutro com uma cor, ou um amadeirado com cinza. O cliente ele não sabe, então tem que ter um profissional auxiliando ele, né? E nós como profissionais, nós temos a técnica, nós estudamos, nós sabemos o que nós vamos combinar, que tipo de material e a combinação das cores, e também a técnica. as alturas dos móveis, o que que fica bom, o tamanho da pia, a altura de um aéreo, tudo isso a gente vai auxiliar nesse projeto. Estamos esperando a visita de vocês. Oi gente, tudo bem? Vocês acabaram de conhecer a Regina, nossa arquiteta aqui da Viva Bates, e acabaram de ter assim uma ideia dos padrões de madeira, de laca, de MDF, com os quais a gente trabalha. A gente quer dizer para vocês que é uma gama infinita, inclusive na laca, que pode ser feita na cor que você preferir, tá? Então, não deixe de conhecer o nosso trabalho, nos busquem nas redes sociais, no nosso site, vivabartsen.com.br, para entender um pouco mais como que a gente trabalha, tá? Uma excelente semana para nós. Beijo! A Viva Bates é uma loja especializada em design de interiores, localizada em um ponto nobre da capital. Nosso trabalho conta com a parceria de marcas consagradas no mercado, como a Bates em Móveis, com fábrica em bom princípio e com 25 anos de atuação no mercado moveleiro. A Qualita Sul, empresa especializada em revestimentos naturais, que oferece soluções sofisticadas e sustentáveis. Parceiros como o Expresso do Oriente e a loja Conceito da Rainha das Noivas. Nossos arquitetos estão em formação constante e atentos às tendências do mercado. Temos como missão proporcionar um conceito de vida plena e feliz, por meio de projetos arrojados, aconchegantes e com personalidade. Faça uma visita pelos nossos canais eletrônicos. Temos soluções diferenciadas para realizar o seu projeto.